Certo dia, perto da Mata Atlântica, havia um cachorro comendo um osso no chão. Percebeu que uma onça estava se aproximando, e no galho de uma árvore havia um macaco ansioso para assistir ao que iria acontecer. O cachorro ficou apavorado, pois se ficasse seria devorado pela onça, e se lutasse não teria como vencer. Além disso, se corresse, a onça certamente o alcançaria. Desesperado, o cachorro procurou manter a calma, e em um instante teve uma ideia. A onça estava pronta para atacar, quando o cachorro, em voz alta, disse — Que gostoso estava essa onça! Que delícia eu comi! Quero outra! Ouvindo isso, a onça se desesperou e saiu correndo. O macaco, no entanto, ficou decepcionado, pois queria ver a onça devorando o cachorro. Aliviado, o cachorro percebeu que seu plano tinha dado certo. Porém, o macaco estava determinado a fazer a onça comer o cachorro. Ele alcançou a onça e explicou o que havia acontecido. O macaco insistiu que a onça deveria voltar e comer o cachorro. A onça, em alta velocidade, retornou em direção ao cachorro com o macaco em seu lombo. O cachorro, percebendo o plano, esperou a onça chegar bem perto e novamente disse em voz alta — Mas o que aconteceu com o macaco que ele ainda não trouxe outra onça para me comer? — Estou faminto! A onça, assustada, saiu correndo. O cachorro olhou para trás e viu a onça dar um tapa no macaco, derrubando-o e devorando-o. A moral da história é que nos momentos difíceis sempre podemos encontrar uma solução. Na vida, encontramos amigos como o macaco e a onça. O macaco fará de tudo para nos convencer a sermos devorados, enquanto a onça atacará diretamente. No entanto, com inteligência e fé em Deus, sempre seremos mais fortes. Viemos para ser e fazer, superando as dificuldades. É nas grandes dificuldades que conhecemos as verdadeiras forças. Segue, curte e compartilhe para nós motiva a fazer mais vídeos. Obrigado. Até o próximo vídeo.